E aí rapaziada, sorte boa mano? Trazendo um videozinho aqui Mano, trazendo novidades pra vocês né Fiquei um tempo sem gravar aí Provavelmente, eu não sei se esse vídeo vai tá saindo logo depois de outro Eu não sei, porque tipo assim Eu fiquei um tempo sem postar vídeo aí Antes de várias coisas aí, tá ligado? Mas... Eu fiz todas aquelas modificações Que eu falei que ia fazer no vídeo anterior Sobre colocar as bochas de PU no carro Fiz o defletor do cárter Só que eu não filmei nada mano, que eu fiz em oficina Tá ligado? Eu mandei o cara fazer e tal O máximo que eu fiz foi levar o cárter pra botar o defletor E eu nem gravei nada, mó correria, tá ligado? Tinha que fazer live a tarde, eu fui de manhã Na Tora, não acabei nem gravando Mas esse é definitivamente o primeiro rolê Do Chevette Com o defletor no cárter Com as bochas de PU Tá ligado? O carro ainda tá meio desalinhado Foi feito o alinhamento Mas o volante ainda tá torto Tem que arrancar o volante fora e botar certo Deu uma ajustada na Vampirinha também, no Econostat Subi ele um pouco pra poder vir menos combustível E ficou legal Tá vindo 0.86, 0.85, 0.82 Parece a média aí, acima de 0.80 de sonda E mano, o carro tá liso Liso demais O carro ficou muito bom Eu tô vindo aqui do kart Não filmei nada no kart lá Até porque, mano Fica só barulho de vento Se eu botar a câmera no capacete Então, sei lá Enfim Tô indo pra casa agora aqui Porque amanhã Vai ter treino de drift E eu vou botar o chevetão pra andar de lado Então, fi Só bora, tá ligado? Essa parte aí, esse take Foi só pra falar pra vocês mesmo O que foi feito no carro E amanhã o pau vai torar E vai ser nesse vídeo ainda Que a gente vai fazer essas paradas Pode crer? É isso aí, então, mano Vamos que vamos Que vai ser da hora Primeira vez no chevet Fazendo drift oficialmente, né? Drift de verdade Drift sem limites Numa pista Num cartódromo Mano, vai ser da hora, velho E galera, finalmente Tamo aqui no evento, né, mano? Com o chevetão Já tô na fila aqui Pra poder entrar na pista Já vai liberar E bora ver de qual é Dessa bagaça aí Tá ligado? Infelizmente, eu não pude cadastrar O carro no drift Cadastrei ele no hot lap Porque ele não tem Santo Antônio, mano Não é uma ideia, velho Tem que botar Santo Antônio E banco concha também Então colocamos no hot lap aqui Que hot lap é carro de rua mesmo Então Vamos lá, né? Se o carro sair de traseira De vez em quando Não é culpa minha, né, cara? O carro é preparado pra drift Mas enfim Vamos nessa, então Sem mais enrolação Vou mostrar pra vocês Um pouco os carros Que tem aqui e tal E aí, na sequência A gente já vem Com as imagens top aí Fazendo o hot lap Se liga só BMW Chevetoso Caramba, esse aqui tá Esse aqui tá pro crime, hein, velho Todo aliviado Tem Passatão também 2.0 turbo Dois up TSI Chevetão do engenheiro aí Que tá sempre andando No Radical Park Olha a nave aí, moleque Esse é brabo E aí, tá feliz Que vai andar no hot lap hoje? Não vai poder fazer É revoltar as origens, né? É aqui que a gente saiu, né? Tá certo Vamos ver se vai dar bom Chevetão todo original também, né? O Tuxa chegou a botar pistão forjado nele Não, ainda tá original O original Quanta impressão que é mesmo? 1 e 2 Tá igual o meu? Isso 1 e 2 também Só alegria, fi Não, e esse aqui tem um banco consta, né, velho? Só faltou o Santo Antônio mesmo É, exatamente Pra gente poder brincar Mas tu tem coragem de botar? Ô, gente Não, do Santo Antônio? É Não, tem não Também não tem coragem de botar no meu não, velho Carro de rua Carro bonito E Santo Antônio, se você colocar e andar sem capacete, fica perigoso também, né? Exatamente O Santo Antônio obrigatoriamente tem que ter o capacete, né? E essa lapo de pneu aí? Tá aí Ah, tá Pra ver se segura Tá certo O meu vai andar com 13, que é pra não segurar mesmo Tô nem aí pra tempo Tem 3 ali também pra testar também Ah, e tá certo Tô com todas as medidas 14, 13, 14, 15 Vamos ver como é que vai dar É isso aí, tá certo Ô, Megazão, esse ômega vai andar também? Será? Não, esse é o que trouxe ele Ah, bom Ué, não tá andando não o carro na rua, normal, velho? Ah, tá Mas é que tá um negócio, né? Chevette, né? É, vai que quebra, né? Tá certo Não que a gente quer, mas pode ter a possibilidade, né? Tá certo Ó, o golzão turbão Já dá pra ver a maldade aqui, fi Você é doida de quem, esse gol aqui? FBR, pô Esse gol vai ser sorteado Ah, é, né? Gol do sorteio É o gol do sorteio Caraca, esse aqui é lenda, hein, fi É o carro do sorteio E esse escapamento aqui? É, esse gol pode ser seu É só seguir as regras lá Como é que é que faz, só participar? Segue lá, tá as regras lá Olha aí, galera, segue lá É no Instagram, né? No Instagram Instagram de Distrito Race Pode ser seu totalmente free Não é rifa, não é... Pode ser seu Rapaz O carro já participou de dois track days Já participou de várias provas aí A gente tá colocando a prova Pra quando for entregar Pra quem ganhar O trem já tá liso Tá certo Depois eu quero dar um rolê nele, hein? Poxa, toda hora É, não vai dar pra filmar muito O carro da galera Porque GoPro você sabe Como é que ia pegar de longe, né? Mas olha lá, ó Amigasão no drift Pouco bravo, velho 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esquentou, papi. Vamos lá. 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 Olha a merda, velho. Olha a merda, velho. E agora? Já era, né? É. Não tem como ir embora, não tem como ir embora, só viram para um lado. Não tem como ir embora, só viram para um lado. Mas que merda, velho. E aí, né? E aí, né? E aí, né? É GTI, é? É GTI, original. Caraca, da hora hein velho. Tem nessa cor já ou cê botou? Pode falar que eu estou com o carro. Já vem nessa cor já ou cê que pintou? Já comprei sim. Olha aqui ó, documento aqui, pra quem falar que não existe, VW GTI. 2.000, 2.000, 153 cavalos. Carro todo legalizado, roda 18. Top de zero hein. Olha o Palô, olha a cara. Caravanca. Aí galera, o chevette mais bonito de Brasília. Olha essa cor, moleque. O maluco pegou o carro todo zoadão, eu não sei se eu mostrei, eu não lembro se eu gravei velho. Eu gravei e acho que saiu. Eu vou ter foto, eu te mando. Demorou velho, ele pegou zoadão mano, fez a restauração do carro, olha como é que ele ficou velho. E vai turbinar né? Vai velho. Caraca e essas rodona aí, 17. Vai na maldade hein. É, ela toda assim geralmente. Você pega ela toda acabada né, aí. Restaurou a hora também. Restaurar e tal. Massa demais velho. Massa. Cara, ficou muito show velho, essa cor velho. Tá destacando cara, é o carro mais bonito do estacionamento. Isso é tipo um candy né? É isso, falta polir ainda. Nossa, mas já tá brilhando pra caralho velho. Falta polir pra esperar o Venice curar. Aham. Mas tá aí, vou montar tudo. Cara, muito top velho. Vai ter vídeo no canal né? É, eu vou. A gente turbinando ele. Eu vou ajudar esse cara aqui a turbinar esse chevette. Vamos. Vamos fazer um esquema legal. Mesmo esquema, um dia. Um dia. Motor amarrado no telhado. Tem onde amarrar na tua casa lá? Tem, tem. Só o ouro pô. Então, nós já vamos arrumar a máquina lá, a rodanazinha. Pronto. Faz no dia só. Vai ficar doido hein? O motorzinho dele é revisado né? Isso, todo revisadinho. Rapaz, e esse volantinho de Fusca aí rapaz. Hã? Esse volantinho. Ou, eu fiquei sabendo que é esportivo direto. Deixa eu ver. Sério? Que doido velho. Caraca velho. Não, pera aí. Deixa eu entrar aqui. Entra aí. Entra aí, entra aí. Parece o G27 velho. Que não fica pesado não? E trava aí teu volante. Não, tá de boa. É... Fica... Oh, tem vezes. Se for duas pessoas na frente fica pesado. Agora é... É... Ele de frente de mão tá funcionando de boa né? Tá. Deixa eu destravar ele aqui só pra... Aí. Pode ligar? Pode. Tem ronco já? Tem um abafadorzinho. Que doido. Que doido. Olha rapaz. E tá ligeiro, o motor tá esperto. Eu lembro que tu me mostrou esse carro velho. Eu acelerei ele e falei velho. Esse motor tá esperto. Tá esperto. Tá esperto. Olha o que você falou. Vai ficar bom o motor virado velho. Vai ficar massa, vai ficar massa. Deus quiser. Vai ficar legal viu velho. O meio do gueto aí nos rolê vai ser massa demais velho. Parabéns velho. Ficou show velho. Parabéns. Muito bom mano. Filé demais. Vamos ver se vai travar aquele assim. Pode falar. Você fica calado não pô. Você é meu passageiro mas é uma passageira. Manda xingar. Tá maluco. E aí, tá de boa a direção? Acho que acabou a bateria. Tá de boa. Relaxa não. Ela vai desligar a tela mesmo. Eita porra. Vamos porra. Vamos moleque. Bora porra. Vamos moleque. Nossa. Tá gravando aí velho. Tá bom. Tá piscando e tá gravando. Viu que travou agora? Travou? Travou. Mas travou muito bom. Que boinha. Doido né velho? Doido velho. Meu Deus do céu. Eu tô piscando. De novo. Nossa velho. Tchau. Tchau. Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, 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 Mãe! Mãe, Mãe! Mãe, Mãe, Mãe! Tá foda, velho! Mãe, Mãe! Olha ele aí, entendeu o outro chevete? Roldou. Roldou? Roldou. Será que se juntar com ele dá pra fazer uma batalha assim? Dá pra fazer uma batidazinha. Meia caprisa desse jeito. O que está vendo, está sofrendo também. Caralho. Espera o vídeo. Glimpa do nada, que esgrama. Olha, está vindo atrás agora. Roldou. Caraca, aqui é muito sabão, velho. Sabão com sal? Do nada aqui é foda, porque aqui tem sabão, aí do nada dá grito. Olha, do nada tem sabão, olha. Sabão, sabão. Aí aqui limpa. Sabão de novo. Caraca. Tá bom. Dá um tempo pra máquina, né, velho? É, tem que respirar. Quantas voltas aí? Não está esquentando, mas o óleo... Nós não sabemos a temperatura, né? Está no 12. O óleo deve estar ferver, né? Já borbulhando lá dentro do cárter, velho. Sim. Muito doido. Mas não sei o que é mais legal. Muito mais, velho. O molhado não está dando. Aí, galera, agora eu vou andar com o Henrique, com o Vital. Bora, galera. Não sei se vocês conhecem o canal dele, mas se não conhecer, mano, cola lá, que o canal do moleque é top. E, mano, infelizmente, não vai dar pra gravar essa rodada, essa andada aqui, porque a bateria está acabando. Está vendo aí, ó? Uma bateriazinha aqui. Mas aí, ó. Mas aí, ó. O canal dele vai estar ouvido não lá, top inteira. Tá gravando aqui, tá gravando aqui. É nóis. Vamos que vamos. É, galera. Deu ruim no Chevette aqui, fi. Só vira pra um lado. Só pra direita, ó. Pra esquerda a trava. E, ó, quem vem se eu correr é nóis aqui, moleque. É nóis. Sempre correndo. Sempre à disposição aí do Gabrielzão. Aí sim, moleque. Leonardo Pérez aí, ó. Estou deixando o Instagram dele aí. Canal no YouTube, mano. Segue lá. Vai estar fortalecendo mais com o guicho aí, mano. Então, fortalecendo lá, cara. Gratidão. Valeu, Gabrielzão. Naquela qualidade. Só bora, fi. Oh, carnes. Mas era conta e risco, né? O cara falou assim, velho. Você pode andar, mas vai travar. Vai travar. Travou. Mas divertiu. Divertiu. Tá bom. Como que você brincou, né, mano? É, tá bom.